A gente vai seguir agora com as nossas notícias regionais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgada em julho desse ano, o Espírito Santo ocupava o 13º lugar no ranking de casos de racismo no Brasil, isso em 2023. Em Colatina, um caso de ataque racista a um adolescente está sendo investigado pelas autoridades. É uma pena que esse problema ainda aconteça nos dias de hoje. A Elisângela Ramos tem mais informações sobre esse caso. Muito boa noite para você, Elisângela. Olá, boa noite, Dani. Boa noite para todos que nos assistem. Infelizmente, como você disse, Dani, essa realidade ainda está presente no nosso dia a dia. E o caso investigado aqui em Colatina teria acontecido durante os Jogos Estudantis. Durante uma partida de futsal repleta de energia, desafios, companheirismo e respeito entre as equipes, uma torcedora de um dos times que disputava a semifinal de futsal masculino dos Jogos Estudantis de Colatina, o Jeque, teria dirigido ataques de discriminação racial a um atleta de 16 anos. Segundo a mãe do adolescente, o ataque teria acontecido após um jogador do time adversário ter sido expulso e o filho dela comemorado com um grito. A mãe da vítima relatou que, nesse momento, uma torcedora teria chamado o filho dela de macaco por várias vezes. Após a confusão momentânea e interferência do árbitro, a torcedora foi procurada, mas já havia saído do local. Já o jogo foi reiniciado e concluído. As duas escolas envolvidas se pronunciaram, através das redes sociais, sobre esse caso que, inclusive, ganhou grande repercussão. Por nota, a Instituição de Ensino da Torcedora destacou que esse tipo de conduta é inadmissível e fere os princípios fundamentais de respeito, igualdade e dignidade que a comunidade acadêmica defende e promove. E que essa atitude de uma pessoa não é a de todos e que não os representa. Informou também que ainda não identificaram o responsável pelo ato. E quando for identificado o Conselho de Ética e Disciplina de Sente do campus, vai decidir o que será feito. Já o colégio privado, onde o adolescente, vítima de sofrer os ataques racistas, estuda, expressou repúdio às ofensas racistas dirigidas ao aluno. E solicitaram aos organizadores da competição que adotassem medidas para que esses atos assim não se repetissem. A Secretaria Municipal de Esportes, organizadora dos jogos, também se pronunciou. E por nota, repudiou qualquer atitude racista e lamentou profundamente que ações assim ainda aconteçam em tempos atuais. Informou ainda que a Comissão de Disciplina Disciplinar dos Jogos Estudantis de Colatina decidiu eliminar desta edição da competição as equipes da escola da torcedora que teria praticado o racismo. Essa decisão foi tomada em conjunto com a instituição de ensino envolvida. A luta contra o racismo é diária e depende da conscientização de todos nós, de toda a sociedade. Agora voltamos a falar dos incêndios que têm preocupado todo o nosso país e aqui também no Espírito Santo. No início da tarde do sábado, o incêndio foi registrado em uma área de pastagem e plantações de eucalipto localizada nas proximidades da rodovia S164, que liga os municípios de Pancas e Alto Rio Novo. A área afetada ultrapassa os 300 mil metros quadrados, equivalente a aproximadamente 42 campos de futebol. Essas imagens que vocês conferem foram feitas na noite deste domingo. Nesta segunda-feira, ainda existem alguns pontos isolados de fogo. Mas a Defesa Civil continua acompanhando e monitorando a situação para garantir o controle do incêndio e também evitar que ele se espalhe. Agora nós mudamos de assunto para falar de diversão e também de delícias. Aconteceu neste final de semana a primeira edição do Fast Burger. Na verdade, o evento de encerramento do festival que aconteceu aqui em Colatina e foi um verdadeiro sucesso. Além de oferecer delícias, também movimentou a cidade. Doze hamburguerias participaram desse grandioso evento. Além da variedade, das opções deliciosas de hambúrgueres, o evento também contou com choperias, drinquerias, expositores oferecendo diversos produtos e serviços. O festival reuniu mais de 15 mil visitantes, que curtiram mais de sete apresentações musicais ao longo do evento. Além do sucesso econômico, o Fast Burger também se destacou pelo seu compromisso com a sustentabilidade. Os copos plásticos foram evitados com a adoção de copos retornáveis. O óleo das frituras também foi recolhido e encaminhado para reciclagem. Ao todo, durante o festival, foram vendidos 10 mil hambúrgueres, 1.500 porções e petiscos, além de 5 mil refrigerantes e 3 mil litros de chope. As vendas totais alcançaram 1 milhão de reais. Um impacto econômico no comércio e serviço local significativo, inclusive superior a 2 milhões de reais. Com investimento de 100 mil reais da iniciativa privada, o Fast Burger se consolidou como um evento não apenas saboroso e divertido, mas também responsável e impactante para a nossa cidade. E ainda rolou emoção e comemorações. As hamburguerias participantes também foram premiadas. Na categoria Delivery, o primeiro lugar foi para a American Burger. Já na categoria Atendimento, Gutenberg, da Elza Lanches, levou a primeira colocação. E o Nana Smash, do Combo do Rei, foi escolhido como o melhor burger, levando o primeiro lugar do festival. Certamente, essa foi a primeira edição de Muitas que Virão. Por hoje é só. Encerramos por aqui, mas amanhã trazemos mais novidades aqui, de Colatina e toda a região. Excelente semana, ótima noite para todos e eu volto com você, Dani. Obrigada, Dani.